Música De acordo com a mídia alemã, o secretário de imprensa do Ministério da Defesa Alemão anunciou a apresentação de um pedido oficial da Ucrânia para o fornecimento de mísseis de cruzeiro aéreos com até 500 quilômetros de alcance. Vejamos alguns detalhes desta informação. A publicação alemã, Spiegel, divulgou que o secretário de imprensa do Ministério da Defesa Alemão anunciou a apresentação de um pedido oficial da Ucrânia para o fornecimento de mísseis de cruzeiro aéreos de longo alcance, Taurus. Ao mesmo tempo, o responsável não revelou outros detalhes do pedido, como o possível número de mísseis pedidos ou o prazo para a transferência. Dados apontam que o Bundeswehr pode ter até 150 desses mísseis, alguns dos quais podem ser transferidos para as forças armadas da Ucrânia. E de acordo com informações da mídia alemã, o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teriam discutido a possibilidade de tal pedido durante sua conversa no início de maio deste ano. O míssel Taurus KEPD-350 é um desenvolvimento germano-sueco criado por uma joint inventory da MBDA Deutschland e da Saab Bofers Dynamic AB. O desenvolvimento do míssel começou em 1994 e o primeiro voo de teste ocorreu em 1999. Em agosto de 2002 foi assinado um contrato para fornecimento de 600 mísseis Taurus e outros 14 mísseis de treinamento. E de acordo com dados de fontes abertas, o míssel de número 600 foi entregue à Alemanha em 2010. Mas dos cerca de 600 mísseis alemães, apenas cerca de 150 unidades estão em serviço, de modo que a Alemanha poderia ter um estoque de até 450 mísseis de cruzeiro que podem ser entregues à Ucrânia desde que possam ser restaurados. Ao mesmo tempo, o chefe do Ministério da Defesa alemão, Boris Pistorius, já expressou dúvidas sobre a transferência de mísseis Taurus de longo alcance para a Ucrânia. Mas mesmo assim, ele afirmou que a Alemanha deve apoiar a Ucrânia com todos os sistemas permitidos pelo direito internacional que são necessários para vencer e que são capazes de fornecer. O mísseis de cruzeiro Ar-Superfície Taurus KEPD-350 tem um alcance de mais de 500 km, o que seria uma importante adição nas capacidades de longo alcance da Ucrânia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri